A paz do Senhor, queridos, eu quero glorificar em nome do Senhor Jesus neste dia. Agradecê-lo por esta oportunidade de estar aqui com você, edificar a nossa fé através da Palavra de Deus. E já quero, sem perca de tempo, aproveitar essa oportunidade para lhe deixar algo da paz do Senhor. Para o seu coração, que talvez neste momento está tão cansado, que imagina que não vai conseguir dar mais nenhum passo sequer. O Senhor, Ele te viu e Ele te entendeu na situação em que você está. A Bíblia nos diz que um certo dia Jesus, enquanto caminhava com o seu ministério aqui na Terra, pois a Bíblia diz que Ele veio 100% homem, 100% Deus, Ele se encontrou cansado em uma das suas longas caminhadas, quando Ele estava passando por dentro de uma cidade chamada Samaria, próximo do meio-dia, Jesus cansou. A Bíblia nos diz que o Senhor se colocou à beira de uma fonte, chamada fonte de Jacó. E isso significa, meus queridos, que o Senhor estava nos dizendo, quando o cansaço bater na tua vida, quando o cansaço chegar na tua história, quando não houver mais forças em ti, busca uma fonte onde você possa renovar as tuas forças. E a fonte que te renova hoje não é outra, senão Jesus de Nazaré, aquele que bateu no peito no sétimo dia de festa e disse, quem tem sede, vinde a mim e beba. Talvez a tua alma esteja cansada, esteja sedenta, precisando de um renovo de Deus. Jesus é a fonte que pode renovar as tuas forças, que pode renovar a tua estrutura, porque o Senhor, Ele manda te dizer, ainda tem muita coisa para desenrolar na tua história, para você parar no meio do caminho agora. Ainda tem muita promessa de Deus para chegar na tua vida, para você desistir de tudo agora. Ele sabe que você está cansado, Ele sabe que as tuas forças são poucas, Ele conhece a fragilidade da tua estrutura, é por isso que Ele deixou uma fonte aberta, para você matar a tua sede, renovar as tuas forças e prosseguir na tua caminhada. Quantas vezes nós estamos precisando desse renovo de Deus, porque em nós mesmos nós não temos mais estrutura para prosseguir. A Bíblia diz que um certo dia Elias, enquanto ele estava na caminhada do deserto, ele ficou fraco e se assentou debaixo de um pé de zimbro, para ali descansar. A Bíblia nos diz que enquanto ele estava descansando, o anjo veio, bateu nas costas dele e disse, Elias, come e bebe, porque a tua caminhada ainda é longa. Ou seja, Deus se preocupou com Elias, em renovar as forças dele, a estrutura dele, o alimentando, dando de bebê para que ele pudesse prosseguir, para fazer aquilo que o Senhor o tinha ordenado. O Senhor, Ele manda te dizer, não é tempo de parar na tua caminhada, não é tempo de desistir agora, não é tempo de abrir mão de tudo. Se tiver cansaço na tua vida, também tem fonte de renovo que é Jesus, também tem alimento que é palavra, também tem água viva saindo da rocha. O Senhor, Ele manda te dizer, não é tempo de desistir agora, levanta a tua cabeça, porque você ainda vai ver promessas se cumprindo na tua casa. Você ainda vai ver o Senhor realizando o milagre dentro da tua história. Você ainda vai ver Deus renovando a tua aliança, renovando o teu casamento, restaurando os teus sonhos. Levanta, porque a fonte ainda está aberta. Começa a beber desta fonte, que é Jesus, porque Ele quer renovar a tua estrutura hoje. Você não pode parar, guerreiro de Deus. Você não pode parar, guerreira do Senhor. A fonte está aberta, chama-se Jesus, começa a beber dela hoje, porque você ainda vai alcançar promessas tremendas da parte de Deus para você e a tua família. Não é tempo de morrer no deserto, porque Jesus está suprindo as tuas necessidades, renovando as tuas forças para que você possa contemplar o milagre que você tanto está esperando. Confia no teu Deus, porque Ele está no controle. Ele é a fonte que renova as tuas forças. Amém?